Olá, o meu nome é Carla Mota e hoje vou-vos levar na Rota Termal. Uma rota pelas termas portuguesas de chaves, vidado e pedra salgada. Antes de começar e se ainda não estás inscrito no nosso canal, quero-te convidar para subscrever o canal. Aparece depois um sininho e deves escolher todas. Dá um like e comenta. Eu prometo que vou tentar responder a todos os comentários. Adivinhem o que vim fazer hoje. Vou-vos já contar tudo. Então, deixem-me contar-vos como é que vai começar o dia de hoje. Hoje, aqui em Chaves, venho às termas. E como não tinha nem chinelos, nem toca, comprei aqui. Ficam 3 euros, os chinelos e a toca. Trouxe o sofá de banho e vou fazer duas coisas recreativas que se pode fazer e de lazer nas termas. Umas é um banho de jato no corpo, assim, com muita força. E outro é o banho de imersão nas águas termais. Portanto, depois vou-vos contar tudo. E então, agora tenho que vos explicar tudo o que é que eu fiz. Estive a fazer um banho de jato. O jato foi super fixe. É com água quente, água termal, que saem jatos com muita força, assim, a bater nas costas aqui atrás. Tipo, o corpo todo, fazem tipo uma massagem de jato. É mesmo tipo spa. É espetacular. Foi muito fixe. E depois fiz banho de imersão também com jatos. Nós estamos dentro de uma piscina. Vou-vos já mostrar a foto. Estamos dentro de uma piscina e depois na piscina os jatos estão aqui nas costas e vão passando, tipo, desde o fundo do cóccius até à parte da cervical. Vão entrando uns a seguir aos outros e aquilo é espetacular. Bem, eu saio daqui como nova. Prenses, que agora é o que toda a gente quer saber, foi 10 euros pelo banho de jato e 10 euros pelo tratamento de imersão. Portanto, eu gastei ao todo 20 euros no tratamento de spa aqui nas termas de chaves. Bem fixe, ah? As termas de chaves encontram-se numa zona muito ativa do ponto de vista da tectónica. Nós temos aqui entre Verinho, Espanha e Penacova, Portugal, uma das falhas mais ativas que temos em Portugal. Falhas tectónicas. É a falha Verinho-Penacova. É uma falha tardiercínica, significa que foi mais ativa durante o final da orogenião ercínica. E esta falha tardiercínica é responsável pela constituição da maior parte dos alinhamentos de relevo que nós temos em Portugal. Nomeadamente nos cursos de água, no suerguimento de montanhas, cadeias montanhosas, na definição de vales, etc. A falha principal vai daqui a Verinho-Penacova, mas há várias falhas paralelas a esta falha. Todas elas tardiercínicas e que, de alguma forma, dirigem as linhas de orientação do relevo português. É por causa disto que aflora aqui, aflora, que temos aqui estas águas de trevo. É então por causa da falha que a água, com temperaturas muito superiores à água superficial, é trazida do interior da terra e vem dar à superfície, a esta zona aqui em Chaves. Os romanos conheceram estas águas, reconheceram a sua importância em termos térmicos, mas reconheceram também a sua importância em termos terapêuticos. Daí que tenham constituído aqui umas termas que perduraram até aos nossos dias. Sabia-se que as propriedades químicas da água tinham efeitos terapêuticos no reumatismo e em diversas outras doenças. E, portanto, ou até do ponto de vista do lazer, os romanos gostavam de ter as suas termas nas próprias águas. Primeira coisa que vamos fazer é, então, recolher a água com muito cuidado, porque ela está extremamente quente e vamos pousar aqui. E depois de recolher a água, há que esperar um bocadinho que ela arrefeça, porque ela está a 76 graus centígrados. E agora, Rui, vamos experimentar a água. Água sulfurosa. Sim. 76 graus, mas que já esteve a arrefecer. Ainda assim, parece um chá quente. Eu depois vou-vos contar tudo sobre aquele copinho que o Rui tem na mão, mas já amanhã. Amanhã, quando fizermos as termas, eu conto-vos tudo. Não tem tanto sabor. Mas cheira bastante enxofre aqui. Olha, podíamos ter trazido um cházinho de frutos do bosque e misturávamos aí com a aguita. Amanhã passamos cá de manhã e levamos uma termos. Ou para os noodles. Ai, para os noodles. Não podemos contar já tudo sobre os noodles, senão eles ficam a fazer ver tanto como nós. Novidades. Brevemente perto de si. Para além da fonte lá de fora, onde estivemos, tem aqui outra fonte aqui dentro. Se não tiverem copo, podem vir a esta fonte, porque tem sempre copo disponível e tem cá uma senhora que vos dá a água, vos serve a água e depois vocês devolvem o copo. Estás preparado para maturar no cabo fechado durante tanto tempo? Sim. Ah, tu és muito fácil. É por isso que eu gosto de ti. Então vamos lá. Próxima paragem. Vidago. Chegamos a Vidago. Estamos próximos da fonte de Campilho, uma das fontes de águas minerais que nós temos aqui na zona termal entre Chaves e Vidago e é sobre precisamente águas e recursos hídricos minerais que nós vamos falar agora. A água é um dos mais valiosos recursos naturais que nós temos e é por isso que também é chamada de recurso hídrico, a água é efetivamente um recurso. Nós podemos ter dois grandes tipos de águas enquanto recursos, águas minerais naturais e águas de nascente. As águas de nascente são águas com propriedades físicas e químicas boas e com valor reconhecido e por isso devem ser ingeridas naturalmente. Há lugares em que a água de nascente é engarrafada e depois distribuída na rede de distribuição de água. As águas minerais naturais têm, para além destas características, de alguma forma um reconhecimento do seu valor terapêutico, ou seja, a água mineral natural está provada que faz bem à saúde. Essa água mineral natural tem um valor superior às águas de nascente. E estamos a falar de águas precisamente porque estamos aqui em frente à zona de engarrafamento da fonte de Campilho, onde tem uma água que se chama Água Campilho, que é uma empresa de engarrafamento de águas minerais naturais, que tem água gás ou carbónica, significa que a água é naturalmente com gás e que é uma das empresas que comercializa um dos recursos hídricos aqui da região, que é então, ou era o sítio onde nós vinhamos ver, era porque devido à situação atual, a empresa está fechada e as visitas às nascentes de água estão suspensas. Que pena! Um recurso hídrico ou uma água pode ser ainda de três grandes subtipos. Águas lisas, as águas lisas não têm qualquer tipo de gás, é água normal, lisa. Quando nós temos água com gás, podem ser águas gasocarbónicas ou águas gasificadas. Qual é a diferença entre uma água gasocarbónica e gasificada? A água gasocarbónica, o gás é natural. Não, significa que a água quando é colhida na nascente ou no aquífero, a água já tem gás, esse gás é natural da rocha, foi passado para a água. Essas águas normalmente têm qualidades terapêuticas muito boas. A água gasificada? Não, é uma água lisa naturalmente, é colhida sem qualquer tipo de gás, é depois injetado artificialmente gás na água, que normalmente é o dióxido de carbono. E isto, uma água gasificada e uma água gasocarbónica, permite distinguir a qualidade da água. A gasocarbónica é muito superior à gasificada. Conseguimos entrar, estamos no interior então do palácio de Vidago, estamos na parte exterior. Olhem bem este palácio, é lindíssimo. Vamos já falar um bocadinho sobre ele, mas vamos começar por falar sobre a rota termal aqui, da zona entre Verinho e Vidago. Estamos no palácio de Vidago e este palácio de Vidago é altamente conceituado, porque aqui ao lado, vamos já lá ver, temos uma fonte termal de água gasocarbónica. Esta fonte termal de água gasocarbónica é muito importante no contexto europeu. O palácio de hotel de Vidago já é um edifício de 1910, portanto já é centenário, vem quase desde o início da tradição termal da vila de Vidago. No entanto, nos anos 60, 70 as instalações foram-se degradando, o hotel foi perdendo qualidade até que depois fechou para obras e já no ano de 2010 reabriu como um hotel de 5 estrelas. Neste momento é uma das grandes atrações, obviamente, da vila de Vidago e é aqui que se podem fazer tratamentos específicos da área das águas termais. E os jardins do palácio são lindíssimos para um belo passeio durante o dia. Esta é uma das duas únicas termas no mundo onde se faz injeção de água natural como tratamento. Só existe uma outra terma em França que faz o mesmo. A tradição termal aqui do palácio já é bastante antiga e continua a ser uma das termas mais reputadas em Portugal. As águas de Vidago, como eu vos expliquei há bocado, são águas gasocarbónicas. Significa que as águas termais utilizam água com gás natural para os seus tratamentos. Estamos na fonte, queres nos dizer de onde, Rui? Estamos no parque do Palace Hotel. Tem um parque, aliás, botânico excelente para dar uns passeios. Neste momento não está aberto a visitantes, mas brevemente poderá estar. Estas águas engarrafadas são desde 1886 e esta é chamada fonte 1. Construída assim num estilo de arte nova com as influências árabes, com uma cúpula. E é aqui dentro que se podia provar a água e se podia também fazer alguns tratamentos. Aliás, os tratamentos de injeção de água só podem ser feitos na fonte de Vidago 1. Mesmo quando são prescritos pelas entidades camarárias lá fora, tem que fazer-se aqui porque a água tem que ser recolhida no local imediatamente no momento da prescrição, da toma do tratamento. Hoje estamos a fazer na Nacional 2 a chamada Rota Termal. A Rota Termal tem origem em Verim. Como falamos ontem, as termas daqui da região estão relacionadas com a falha tectónica Verim-Penacova, que entre Verim e Pedras Salgadas dão origem a fontes termais muito importantes. A Rota Termal tem um passaporte, um passaporte que pode ser adquirido nos postos de turismo desde Espanha até Pedras Salgadas. Esse passaporte funciona mais ou menos como o passaporte da Nacional 2. Nós temos que recolher carimbos, só que estes carimbos, está tudo aqui explicadinho, só que estes carimbos são muito engraçados de recolher. Eu vou-vos mostrar lá fora como é que eles funcionam, porque somos nós que fazemos o carimbo com este lápis. Vamos lá experimentar lá fora. E o passaporte não vem sozinho. Junto com o passaporte vem um kit em que uma das peças é esta que aqui está, que é um copo que nós podemos utilizar e devemos para provar as águas das fontes termais. Este copo é muito importante porque permite-nos beber a água diretamente da fonte. E esta água daqui de Vida, por acaso, é fria, como vos disse há bocado, mas a água de chaves sai a 76 graus de temperatura. Portanto, é muito importante termos o copo, deixar arrefecer a água para depois beber a água. Só depois de beber a água das seis fontes que constam na rota termal do passaporte é que nós depois podemos recolher o carimbo e depois de ter os seis carimbos vamos ao posto de turismo e recebemos um certificado em como fizemos a rota termal. É uma certificação quase semelhante àquilo que acontece, por exemplo, no caminho de Santiago quando se vai buscar no final a Compostela. Aqui vamos buscar a certificação da rota termal. À saída e depois de beber a água, o passaporte diz para cada termo Vidago, o sítio onde se recolhe o carimbo. O carimbo é recolhido na página central, onde diz Vidago. Há aqui uma espécie de medalhão em cima do placar. Põe-se o local que diz Vidago aqui em cima e agora há de fazer isto. E o carimbo vai ficar preenchido no passaporte. Isto é uma forma também de utilizar os lápis de carvão, que é também um recurso mineral. E cá está o nosso carimbo. A antiga estação ferroviária de Vidago foi convertida num balneário pedagógico em investigação e desenvolvimento de práticas termais em Vidago. Mas, infelizmente, também está encerrada. Chegamos agora ao Parque Termal de Pedras Salgadas e vamos então explorar esta zona das termas. Chegamos então à nascente das águas termais de pedras salgadas. E aqui a nascente tem água gás ou carbónica. Significa que temos águas naturais com gás que não foi acrescentado artificialmente. Infelizmente, a nascente ainda está fechada. Nós não podemos entrar devido à situação atual que estamos a viver. Mas cá de fora pode-se ver o edifício e apreciar a nascente. Só não podemos provar a sua água. Esta é uma outra fonte. Chama-se Fonte Grande Alcalina. Está fechada também. E chama-se Fonte Grande Alcalina porque a maioria... Ou a maioria não, mas estas águas que aqui temos, aqui na região, nomeadamente as águas de pedras salgadas e de Vidago, são águas muito, muito alcalinas. São as das águas mais alcalinas que nós temos no território nacional. E daqui é possível ver, então, o interior da fonte Grande Alcalina. Olhem que bonito. No Parque Termal das Pedras Salgadas, temos estas casas. Chamam-se Eco Houses. São casas criadas pelo arquiteto Sisa Vieira e já foram vencedoras de vários prémios de arquitetura internacionais. São verdadeiramente fabulosas. Olhem que giro, giro, giro. Continuamos na nossa demanda, em busca, Rui Pinto. A melhor posta de Portugal. A melhor posta de Portugal. Isto vai-me custar muito caro. Muito caro. Mas hoje temos carne... Carne para rosar. Para rosar. Mas para cortar um bocadinho a posta, vamos comer... Mas depois... Estava de camarão. Para acompanhar a posta, vamos dividir. Meia posta para cada um e meia estetada para cada um. Tchau, tchau, tchau. Tchau.